Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Muito frio por aí? Aqui está congelante. Meus amigos, viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, para tanto utilizaremos a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 19 de agosto de 2020, em sua edição 33.376, onde nós vamos destacar na página A16 a renúncia do presidente do Mali, um país que nós ainda não falamos aqui, e veja que sequência bonita. Anteriormente nós fizemos uma reportagem sobre a Nova Zelândia, nosso nono vídeo de Oceania, e agora mais um vídeo do continente africano. Mas antes de iniciarmos, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, e, se possível e quiser colaborar, nós temos o botão Seja Membro, a partir de R$ 3,00, além do programa Apoia-se. Muito obrigado, tudo isso ajuda o canal a crescer. Mas, como estávamos dizendo, na página A16, numa reportagem do Adriano Manel, nós temos uma notícia direto de Bamako, a capital do Mali. Presidente do Mali, presidente do Mali, renuncia depois de detenção por militares amortinados. África, infelizmente, muita história ainda de golpes militares. Inclusive, nós temos uma manifestação popular de apoio, e alguns militares num carro de guerra. Nesta foto que eu mostrei para vocês, e a legenda diz o seguinte, membros das Forças Armadas do Mali celebram na Praça da Independência, em Bamako, a capital do país. A reportagem foi feita pelo Adriano Manel, e ele diz que o movimento nega caracterizar a ação como um golpe de Estado, mas como uma insurreição popular. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keitar, renunciou nesta terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, após militares amortinados pretenderem tanto, aprenderem, melhor dizendo, tanto o agora ex-líder do país, quando o primeiro-ministro Bubu Sissé. Não há acusações formais contra ambos os políticos, e não está claro quem está no comando do país. Durante a tarde, a televisão estatal ORTM foi tirada do ar. Gente, como não existe clareza na situação, está ficando muito claro para mim que foi um golpe militar. Segundo o grupo de oposição M5RFP, que lidera os protestos pela renúncia de Keitar e Sissé, desde o dia 5 de junho, o que está ocorrendo no país não é um golpe militar, mas uma insurreição popular. O motim começou na base militar de Cate, a 15 quilômetros da capital Bamako. Segundo a Embaixada Brasileira no Mali, houve tiro dentro da base e o comércio foi fechado devido ao temor de um golpe de Estado. Bem, apesar da cúpula militar que liderou o golpe, dizer que isso é uma insurreição popular está na cara que não o é. Além da tomada da base, rumores de que havia um golpe em curso e informações de que ministros e militares de alto escalão foram detidos, fizeram com que milhares saíssem às ruas para celebrar. Imagens da agência France Express mostram caminhonetes de militares sendo recebidas com festa pelos manifestantes. As prisões de Keitar e Sissé e outras autoridades do país foram condenadas por diversos países e organismos internacionais. Então, pelo jeito, gente, tudo indica que realmente foi mais um dos golpes que acontecem na África, infelizmente, com uma frequência que não gostaríamos. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, e o presidente da União Africana, Moussa, Fakir, Mahamati, haviam pedido liberação imediata dos detidos. O Conselho de Segurança da ONU anunciou que fará nesta quarta, dia 19 de agosto de 2020, reunião de emergência sobre a crise. Em comunicado divulgado por meio do seu porta-voz, Guterres exigiu a restauração da ordem constitucional e do Estado de Direito do Mali. Ora, se a Organização das Nações Unidas está se pronunciando de forma tão incisiva, além do próprio presidente da União Africana, não resta dúvida do que foi essa suposta insurreição popular. Até porque os jornais não traziam que alguma instabilidade estava ocorrendo no Mali. Fakir seguiu a mesma linha, condenou veementemente qualquer tentativa de mudança anticonstitucional e apelou aos amotinados para que cessem o uso da violência e respeitem as instituições republicanas. Na noite de terça, o CDAL, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ou seja, como se fosse o Mercosul da região da África Ocidental ou África de Plantation, se manifestou. Anunciou o fechamento das fronteiras de seus 15 estados-membros com Mali e retirada do país do corpo decisório do órgão, além da suspensão de transações financeiras. Ora, gente, se a ONU se manifestou, se a União Africana também e o Bloco Econômico Local retirou, inclusive, todo o seu corpo diplomático, o que nós podemos esperar desta reação? Que foi uma insurreição popular? É óbvio que não. A comissão do Bloco ainda pediu a imposição de sanções aos golpistas, seus parceiros e colaboradores. Antes da confirmação da prisão dos líderes do país, o embaixador brasileiro para o Mali, Rafael Vidal, afirmou à Folha que o Brasil segue apoiando a ordem institucional e o presidente legitimamente eleito do país, Ibrahim Keita. Sem dúvida nenhuma, nessa posição, o Brasil está completamente correto. Segundo Vidal, Keita tem sido hábil negociador e tem trabalhado duro pela estabilidade política, preservação da democracia e retorno da segurança na luta contra o terrorismo. A base de Kati é a mesma onde teve início um golpe militar que em 2012 derrubou o então presidente Amadu Tumani Touré, gerando a instabilidade que abriu espaço para que radicais islâmicos assumissem o controle de vastas regiões no norte do Mali e em países vizinhos. Tanto que na Nigéria eles têm um grupo bastante estabelecido e que conta com o apoio do extinto Estado Islâmico. Os conflitos na região persistem desde então com a presença de coalizão internacional liderada pela França. Esse é um dos motivos pelo qual os líderes do país são pressionados a renunciar desde junho quando grandes protestos tomaram as ruas de Bamako deixando ao menos 14 mortos. Os manifestantes reclamam da corrupção no governo e da ineficiência da coalizão que tenta combater os extremistas islâmicos há oito anos. como se fosse fácil combatê-los. Agora, se eu tivesse que dar razão a esses protestantes, o continente africano infelizmente é considerado uma das áreas mais corruptas do mundo. Talvez nisso eles tenham razão. Quem lidera os protestos são o grupo de oposição M5 RFP, cujo nome faz referência ao dia de 5 de junho data de início das manifestações e o clérigo muçulmano Mahimud Dicot. Apesar de os protestos serem heterogêneos unindo diferentes grupos religiosos e políticos, Dicot é visto como a força que galvanizava os atos. Ele ainda não se pronunciou sobre os acontecimentos desta terça. A importância estratégica do Mali para o conflito na região oeste do Sahel torna a instabilidade no país um motivo de preocupação para as nações vizinhas e para a comunidade internacional. O temor é que a crise política prejudique o combate a extremistas islâmicos que protagonizam conflitos no Sahel. Aliás, vem crescendo muito o islamismo nesses 19 países que compõem o Sahel. Esta que é a região mais pobre do planeta. Faixa de clima semiárido abaixo do deserto do Sahara e acima da floresta tropical africana. A CDAL que é o bloco econômico local a comunidade econômica dos estados da África Ocidental tentou apaziguar a situação no Mali em três oportunidades. Na última, após uma conferência extraordinária com todos os membros, o bloco fez uma série de recomendações para pacificar a oposição e os manifestantes. Entre as recomendações estavam a formação de um governo de união nacional que incluísse a oposição e a renúncia de 31 deputados eleitos após uma controversa decisão do Tribunal Constitucional do país que favoreceu o governo de Keitá além da recomposição do próprio tribunal dissolvido em resposta aos atos. então gente é óbvio que essa instabilidade que eclodiu em forma de golpe ela já vinha ocorrendo. Há problemas no governo sem dúvida alguma mas nada que justifique um golpe de Estado sobretudo porque a leitura nos deixa muito cientes que os sadicais islâmicos estão por trás deste golpe de Estado. Mas é isso ficamos por aqui tendo prazer é claro de poder falar de mais um país do continente africano. Forte abraço fiquem bem até a próxima.